Considerado o maior encontro de jovens da região serrana, o 29º Congresso da Juventude Católica foi realizado em Teresópolis. Com o tema Todas as gerações me proclamarão bem-aventurada, o evento reuniu jovens de pastorais e movimentos das seis cidades que compõem a Diocese de Petrópolis, lotando o Ginásio Pedrão. O secretário de Esportes, Luiz Otávio Oliveira e equipe deram as boas-vindas aos congressistas em nome do governo municipal, que mais uma vez cedeu o espaço para a realização do evento. Foi um dia inteiro de atividades, com palestras, momentos de louvor, pregação e procissão em comemoração ao Ano Nacional Mariano, instituído pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. O Congresso teve a encenação de um musical que contou a história dos 300 anos do encontro da imagem de Nossa Senhora Aparecida no Rio Paraíba do Sul. O ponto alto do programa foi a celebração de Missa Solene, presidida pelo Bispo Dom Gregório Paixão, com a participação de vários padres da Diocese. Destaque também para o show Amigos, com os cantores católicos Olívia Ferreira, Éder Souza, Jorge Mongó, Leandro Souza e Celina Borges. Música Música